Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Aquário do dia 25 de março de 2017 Bom momento para cuidar das suas coisas, arrumar seu quarto, dar uma mudada na energia No amor, você está mais na sua, mais seletiva e isso vai ser bom Nas amizades, fale as coisas com jeitinho para não ofender as pessoas Música